Jesus vai agir na tua vida Mas você precisa se entregar Cantar-nos pra viver de aparência O instante de Jesus cantar Se a luz nada é escondido O Deus escolhido não pode fugir Deus te escolheu e está te vendo E mesmo que estejas te escondendo Deus te chame e quero falar contigo Deus te escolheu e está te vendo E cada dia o meu que está aí Sempre preto Tua vida na bomba da mão Não vou deixar o inimigo Feliz, feliz, feliz Se a luz nada é escondido Se a luz nada é escondido Se a luz nada é escondido Deus te escolheu e quem vai te botar Só me sei, eu sou o seu Se a luz nada é escondido Não vou deixar a luz nada é escondido Vou te ajudar, vou te perder A vida não é escondida Se a luz nada é escondida E da tua vida Quem cuidar sou eu E da tua vida E da tua vida E da tua vida Se a luz nada é escondida A minha presença é o que vocês brilham agora e com vocês E eu não sei o que você começar E eu venho de convivir em paz Jesus, o lindos, eu faço para em mim Eu tenho o seu ser usado Eu tenho o seu amigo de uma prova tão chegar No vale da sombra da morte, do sol, do deserto Para ti o meu ensaio, sempre perto Em sua vida, na bomba da mão Não deixarei o inimigo, perigo, meu sentido Serei o meu irmão, seu melhor amigo Na hora do perigo, a tua dor É sua te guardar, ninguém vai te tocar Vou conhecer, eu sou você E não importa, pronto, o que você passar Vou te ajudar, vou te perder Na minha mão, essa hora é sempre perdida E não importa, prima, quando você passa Eu tenho o seu amor Eu tenho a sua mente